Olá, amores! Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu venho gravar o vídeo da mala da maternidade da mamãe, que eu tava ansiosa pra compartilhar aqui no canal, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem. Eu fiz com muito carinho baseado na lista da maternidade, né, que eu vou ter o bebê. Mas se alguma de vocês tiver alguma diquinha, deixa aqui embaixo pra mim, que eu vou adorar ficar sabendo, pra estar agregando as coisinhas na minha mala, né? Mas acredito eu que seja o suficiente, né? Porque é pouco tempo que a gente fica na maternidade, se Deus quiser. Então é isso, meus amores. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, dê o like pra ativar o sininho, né? Ative o sininho pra receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos lá! Bom, meninas, então eu vou começar mostrando pra vocês tudo que eu vou levar na minha mala, tá? Mala maternidade. Na verdade, não é bem uma mala. Eu vou levar a minha mochila, ó. Essa daqui. Eu usava ela nos tempos de faculdade. Daí pra não comprar uma mala, né? Enfim, eu não tenho uma bolsa de mão. Eu vou estar usando ela mesmo pra maternidade. Então eu peguei a listinha da maternidade e separei as minhas coisinhas aqui. Peguei uma toalha de banho. Eu vou levar essa daqui. Não vou levar branca. Porque falam que é perigoso sujar, né? Com alguma coisa. Então, sangue, enfim, né? Então eu vou estar levando essa daqui. Pede roupas confortáveis, pijamas. Então, eu tô levando esses dois pijaminhas aqui, ó. Tá ali montadinho o conjunto. Tá passadinho. Eu passei os dois. Tá bem cheirosinho, limpinho. Então eu tô levando esses dois conjuntinhos. Porque esses itens aqui eu mostrei no vídeo de comprinha pra maternidade da mamãe, né? Então eu vou estar levando esses aqui. Daí pede os sutiãs, né? Sem bojo, sem ar. Enfim. Eu vou estar levando esses aqui, ó. Mas o bojo dele é removível, né? Então eu vou estar levando esses aqui. Ali as três calcinhas, né? As calcinhas eu vou estar levando as minhas aqui. Eu amo os da meia, né? Não sei se vai estar frio. Então eu tô levando duas pra garantir. Essa daqui é aquele shortinho, meninas. De cintura alta, sabe? Eu não vou estar levando cinta, né? Pra maternidade. Eu vou estar levando esses shortinhos assim, ó. Sabem qual que é, né? Ele aperta ali. Ele é bem cintura alta mesmo. Então eu vou estar levando esse daqui. Junto. Aí de toalhinha eu também vou estar levando essa daqui, ó. Aqui eu mesma bordei o meu nomezinho aqui, né? Aquele ponto cruz. Aí aqui tá um desodorante. Um cremezinho hidratante. Eu não pretendo usar, mas eu tô levando assim, né? Caso, né? Que é neném não pode ter contato com muito cheiro, enfim, né? Tô levando uma escovinha de cabelo. Usar absorventes. Eu vou deixar esse daqui na mala por enquanto. Me falaram de outro, né? Aquele pós-parca mesmo, enfim. Mas eu vou deixar esse daqui na mala. Até eu comprar outro no momento. Não vou deixar esse aqui pra garantir. Como vai tá frio, provavelmente, eu tô levando minha pantufinha pra ficar mais confortável. O chinelinho pro banho. Aqui, ó. É... Eu comprei esse shampoo... Shampoo não. Esse sabonete líquido aqui, ó. Que... Pra não levar saboneteira, enfim. Daí eu vou estar levando ele. O condicionador e o shampoo é um exagero levar desse tamanho. Mas eu não tenho os frascos pequenininhos e eu também não quero comprar só pra isso. Então eu coloquei nesse plastiquinho aqui. Eu vou estar levando dessa forma. Daí aqui tem o porta-escova de dente, né? Que tá ali a pasta, a escovinha e um... Presto barba ali, né? E aqui nessa bolsinha, ó. Eu tô levando alguns itens de maquiagem. Coisa pouca, assim, sabe? Que não precisa ficar se maquiando, né? Mas... Só na hora de sair da maternidade. Então eu tô levando ali um rímel. Um lápis. Tô levando esses gominhos assim, ó. Caso precise prender o cabelo. Um batonzinho. Tô levando cotonete. E essas piranhazinhas assim, ó. Caso precise que eu tenha bastante cabelo. E eu tô levando também a roupinha pra mim sair da maternidade. Tô levando esse vestidinho aqui. Ali dentro tem um sutiã que é próprio pra usar com ele. Por causa dessas... Dessas rendas aqui. Então eu tô levando um vestidinho bem levezinho pra sair da maternidade. Caso faça frio, eu peço pro meu marido levar um casaquinho. Então esses são os itens, meninas. Eu coloquei tudinho que pedia na lista, né? No caso, deu um pouco mais. A bolsa caiu aqui. Até porque eles não pedem... É... Esses itens que a gente coloca como maquiagem, né? Enfim. Mas são coisas básicas, né? De mulher. Então... Essas aqui, meninas, são os itens que eu vou levar na minha mala da maternidade. Agora eu vou arrumar ela ali. Tentar apertar tudinho ali e eu mostro pra vocês. Bom, meninas. Hoje eu não tenho meu ajudante, meu marido, pra ajudar a gravar. Mas eu vou mostrar como é que eu tô fazendo aqui pra vocês. Ó. Eu fiz um rolinho da toalha e eu vou colocar por sequência. Então ali embaixo, ó, eu coloquei o vestidinho dobradinho, né? Que é a última coisa que eu vou tá pegando, que é a saída, né? Minha roupinha de saída. E daí agora eu vou colocar as roupinhas, né? Vou colocar aqui dobradinho os pijaminhos. Uma forma pra não amassar muito, né? Não tá amassando muito eles. Então agora eu vou tá arrumando aqui. Espero que bem que você está vendo bem, né? Ó. Daí eu vou colocar meu shortinho. Nesse bolsinho aqui, eu vou colocar as roupinhas íntimas. Ó, então eu coloquei ali as roupinhas íntimas junto com a toalhinha. Aqui nessa necessária eu coloquei aqui dentro a escova de cabelo. Então agora eu vou tá empilhando, né? Aqui em cima. Vou colocar aqui no cantinho o absorvente. Tudo de uma forma que dê pra montar. E assim que eu terminar eu mostro pra vocês. Pera aí. Ó, meninas, terminei aqui de colocar as coisinhas. E por incrível que pareça, coube tudo e ainda sobrou espaço. Olha só. Então aqui, ó, eu coloquei os absorventes. Aqui, aquela bolsinha que eu mostrei pra vocês. O desodorante e o hidratantezinho. Daí vai fechar bem. Aqui eu coloquei a minha pantufinha. O chinelo eu coloquei ali numa sacolinha, né? E aqui, ó, eu coloquei essa porta-escova de dente, pasta, enfim. E ali o meu saquinho. Então vai ficar bem tranquilo de tá fechando tudo. Sobrou bastante espaço. Eu vou fechar aqui agora e mostro pra vocês. E aqui tá minha malinha, meninas. Olha só. Minha mochilinha. Coube tudinho. Eu achei que não ia caber. Mas até sobrou espaço, ó. Cabe bastante coisa ainda. Mas não, né? O suficiente. Meu Deus do céu, né? A gente não vai morar lá. Vai ficar uns dois, três dias só. Então é isso, meninas. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Em relação à documentação, eu também vou estar colocando aqui dentro. Bom, meus amores, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? Graças e paz pra todas vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Vamos lá.